A minha família, ele tá aqui, meu sócio aí, meu parceiro, o Miguel Barolo, e dizem que é muita felicidade pra mim poder cantar no dia do meu ano que sai. E o cara como cantar 42 anos de vida, já não é mais uma jovem, já não pode se dar uma bonita. E tu poder cantar é muito bom, só encantar, já é, né, só poder estar falando pros amigos, pros familiares, pros cupidos aí, que seguindo não tá tocando também, né. Seguindo não tá tocando, não, é, o Paulinho já toca melhor que eu. O Paulinho já entregou o meu nome pra ele, que não tá de certo, olha, que você tem o meu nome, que você tem o meu nome, que você tem o meu nome. E, então, é muito bom. É muito bom, eu fiz questão hoje de, tipo, fazer um, fazer um evento, chamando as pessoas pro dia do meu aniversário. E, eu sei que muita gente se atrapalhou aqui, eu não achava que eu não conhecia, né, o meu espaço não tá muito, muito conhecido. Mas, de qualquer forma, puxa, eu acho que a gente cumpra ele, já tá massa. E dizer pra vocês que, segunda-feira entra no ar, o meu processo, o meu projeto de financiamento coletivo do meu próximo disco. E esse é um dos motivos que eu tô fazendo esse, esse evento aqui, no dia do meu aniversário. A gente tá filmando o William ali, que é o cara que filmou tudo. A gente virou quase um Big Brother, né, de um tempo pra cá, o William filmou tudo que eu faço. E é o Marco Marcelo, tá ali, da Jorge Filmes, você não vai ouvir falar muito dele. Porque é um cara de um talento incrível. E eu costumo me juntar com gente com talento incrível, isso aí é uma coisa muito legal. É, tem que me perguntar se tá legal o som mesmo, se não conseguimos escutar direito, tá bom? Ah, eu tô escutando um pouco baixo, acho que eu não tô escutando. Então tá legal, vamos embora. Depois a gente vai sair daqui, a gente vai pra pincelera, tá? É, nós vamos todos pra pincelera, tá? E aí, quem quiser vir com a gente, vamos lá, que a gente vai comer boa na aula. E aí, quem quiser vir com a gente, vamos lá, que a gente vai comer boa na aula. E aí, quem quiser vir com a gente, vamos lá, que a gente vai comer boa na aula. E aí, quem quiser vir com a gente, vamos lá, que a gente vai comer boa na aula.